Nada melhor do que estar na praia pra falar dessa estação que está começando. Primavera-Verão com novidades e a Chutes vem pra arrasar. Fashion Design com muito estilo. E o lançamento da coleção Primavera-Verão da Chutes foi badaladérrimo. Muitas blogueiras, muitas consultoras de imagem. Vamos ouvir o que elas acharam? Nós preparamos um desfile assim arrasador pelo shopping com todas as tendências que a coleção trouxe. E as meninas ficaram incríveis assim, parou o shopping literalmente. Encontrei a minha amiga aqui já usando tendência Chutes. O que você está usando? Estou usando o My Gladiator, é da nova coleção. É tendência também? Oh, muita, super tendência. Thalita Govali, fala, dica, dica, o que você escolheu? Olha, agora no verão o novo básico é o preto e branco. Só que ele veio reinventado. Você vê que aqui é um mix de estampas, né? Duas estampas diferentes. E esse modelo em especial, ele tem um solado grosso, então um pausado confortável. Agora a gente vai invadir o backstage. Olha as meninas lindas. Gente, esse desfile foi super bem preparado, não é? Vamos ouvir a Laís, que é blogueira do Chique por Menos. Mas aqui a gente tem muito mais, né? Muito chique por mais, no caso, né? Que é um sapato que vem com tudo no verão, né? Que é o bico fino, que volta. E a mistura do material, né? Que é um material bem rústico, assim, que pro verão é ótimo. E mistura, né? Essa pedraria aqui, que dá um ar mais luxuoso no sapato. A mistura de material bem legal. Você não resistiu. Não resisti. O que você acabou de adquirir? Eu comprei uma platforms. São as anabelas retinhas, que vão usar muito agora no verão. E fiquem ligados no Tudo com Estilo, pra você conhecer todas as tendências do fashion design.